Música Hoje eu recebo aqui no estúdio Acontece na TV a Garota Fitness 2013, que participou do concurso agora dia 9 de novembro, né, e agora vai representar o nosso estado, então, né, Tatá? Sim, é um prazer estar aqui com vocês, muito prazer mesmo. Comenta pra nós, então, como foi participar desse concurso, né, como é ser reconhecida, então, por ter esse belíssimo corpo. Ah, é muito bom, né, é um reconhecimento, é um esforço, foi uma preparação bem intensa, muita dieta, treino, foi muito difícil porque eu gostava muito de comer doce, então eu tive que fazer uma reeducação alimentar e muito treino, duas horas de treino por dia, então foi bem cansativo, mas valeu a pena. É verdade, tu que representou, então, a Academia Vital, né, e agora vai participar de um concurso nível nacional no ano que vem, é isso? Não, pretendo participar do Garota Fitness Brasil, né, que ano que vem, esse ano já teve o concurso, então, pretendo me preparar pro ano que vem. É verdade. E comenta pra nós, então, Tais, como é que é se preparar pra esse concurso, né, agora a mulherada quer entrar em fórum, né, esse verão. Então, como é que tu analisa, então, a gente tem que fazer uma reeducação alimentar junto com o treino, como é que pode conciliar os dois? Se baseia em vários fatores, assim. Primeira coisa, tu tem que ter disciplina, né, isso tem que ter foco, tu não pode perder o foco. Como eu falei, eu sempre treinei, né, sou persa, então, sempre tive o hábito de treinar, mas eu tive que aumentar os meus treinos diários, né, e a alimentação foi fundamental pra mim. Então, eu cortei sal da minha dieta, cortei açúcar, gordura, não tinha dia nenhum que eu comia, então, eu fiquei, assim, uma preparação bem intensa, realmente, pra conseguir o resultado que eu tive, né. É verdade. E também é bom salientar que tu já pratica, né, atividade física faz 11 anos, é isso? Faz 11 anos. Eu sempre gostei de atividade física, de esportes, sempre fiz alguma coisa. Aí, com 17 anos, eu entrei na faculdade de educação física e aí, realmente, foi o amor pela musculação mesmo, né, pratico outras atividades, ginástica, crossfit, TRX, mas o que eu mais gosto de praticar mesmo é a musculação, que foi o que me deu o up pra conseguir me preparar pro concurso. É verdade. Tu também é formada na educação física, que nem tu falou. Hoje, tu atualmente trabalha em quais academias? Eu trabalho na Vital Academia, que foi a academia que eu representei, né, trabalho, vai fazer 9 anos na Vital. E trabalho como personal, eu já trabalhei em várias academias, mas como personal também trabalho na Academia Top 1 em Porto Alegre. Tenho duas alunas lá também. Sucesso pra ti, viu, Thaís? Que tu venha conquistar, então, este concurso ano que vem também. E sucesso profissionalmente, porque tu é uma ótima professora também, eu já pude acompanhar teu trabalho. Muito obrigada, queria agradecer todas as pessoas que torceram por mim, a minha família, os meus colegas de trabalho, os meus alunos que me incentivaram, me apoiaram, e que me deram força pra eu trazer esse título, né, pra Canoas, e eu tô muito feliz. É verdade. Parabéns, senhor, mais uma vez. Tá bom. Continuamos com a nossa programação. Música 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 Música